Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui ó, a nossa colheita aqui do araçá. Não sei se vocês aí pra cima conhecem como araçá. Esse aqui é o araçá vermelho, existe o araçá amarelo também. Nós não temos aqui no nosso pátio, no nosso terreno. E esse aqui é o araçá vermelho. Este ano, nós fizemos uma poda radical nele. E olha só, como ele veio carregado. As pencas, pessoal, totalmente carregado. O pé está tão carregado que chega a estar caindo as pencas pra baixo aqui. E além do mais, ainda está colocando flor pra dar mais araçá ainda. Olha aqui ó, simplesmente tem desse tamanho, mas também olha o tamanho desse araçá vermelho aqui. Só vou largar o potinho aqui no chão um pouquinho pra vocês darem uma olhada. Olha aqui ó, vamos abrir um aqui. É extremamente doce, pessoal. É bem docinho mesmo. E nessa época do ano, não tem problema, porque nessa época do ano não tem a mosca do fruto, né? Então não pega o bicho aquele do araçá ou da goiaba. Esse aqui, nessa época do ano, vocês podem comer à vontade, totalmente seguro, que não tem o bichinho dentro dele. Esse aqui é um presente pro nosso amigo Marcos, que a gente vai dar pra ele hoje na casa dele lá. O araçá vermelho, que eu tenho certeza que ele ainda não provou esse araçá docinho aqui do nosso pátio. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.